E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um videozinho hoje trazendo o 53º episódio da nossa saga, jogando e platinando Elden Ring, personagem da vez, ele mesmo, o Gugia de Mongaguabit de vocês, nível 125, focando bastante na força, também na fé, na vitalidade e na fortitude, que são atributos de sobrevivência e sobreviver é a parte mais importante. Vamos colocar a fé em 42, nível 126, a partir de agora e vamos continuar, porque paramos na exploração do Castelo Sol no episódio passado, acabei de chegar na igreja do Eclipse e já tem o Fantasmin aqui para eu conversar. Ó grande Sol, frígido astro de Sol, renda-se ao Eclipse, conceda vida aos ossos sem alma. E na frente dele, no altar, Shotel do Eclipse. Esse Shotel é uma arma, uma espada curva, que é muito clássica, só que essa aqui conta para platina, tá bom? Vai estar na descrição aí a hora do vídeo que eu peguei, qual troféu que é correspondente. E é isso aí, pessoal, essa é a arma mais fácil de pegar em quesito de platina desse jogo, porque é só você chegar até aqui, explorando o normal, que a arma já brilha na sua frente facilmente. Pedra de Fozinha Sombria 8, tem alguém tacando flecha em mim. Tá ali a pessoinha. Oi, pessoinha. Como é que você tá? Arco de Runa. Sempre bom. E vamos vindo pra frente. E aí, rato? O que você tá fazendo aí, rato? Seus amigos, né? O rato nunca vem sozinho, ele sempre tem uma galera na retaguarda. Tora nessa calma. É. A lança é uma arma boa pra derrotar os ratinhos, porque eles são bem baixinhos, né? E a lança pega direitinho no chão. Bem bolado, bem bolado. Subindo. Pra cá. Ixi, Maria. Sério mesmo. Agora lascou, pessoal. Por quê? Sem zoeira. Esse soldado aí, que é um soldado... Como é que ele chama? Tem... É, cavaleiro banido. Esses cavaleiros banidos. Ele é o bicho mais difícil que tem nesse jogo. Sem brincadeira. Então eu vou até me buffar antes de enfrentar eles. Porque é um absurdo a força. Não tem explicação. Quando ele te pega no combo, já era. Não adianta você ficar rolando. Que ele consegue te pegar mesmo assim. Então vamos lá. E ele teleporta. Olha lá. Olha o teleporte dele. Ainda bem que eu tava bufado. Se eu não tivesse bufado, ele teria chance de contra-golpear. Medalhão de ambarcerulho mais um. Mais um medalhãozinho pra nós. E nesse caminho, eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer. Desse lado. Era mais pra pegar esse medalhão mesmo. O que o nosso querido estava escondendo. E aí sim, eu vou pro outro lado. Sério, pessoal. Esse cavaleiro banido é um pesadelo. É bem complicado. Não pareceu o que é, mas ele é. Não vai me abduzir, não. Chega disso. Vou tentando me abocanhar. Não, não, não. Hoje não. Hoje não. Que rapaz. O cara da gaiola ali tá... Tá me dedurando. Tá chamando a galera pra me bater. Corrida ali. Olha, então é você que chama a galera? Calma aí, que eu vou te pegar. Quer dizer que se eu derrotar esse bicho aí... A galera não vem? Seria isso? Porque se for isso, tem outro aqui na frente. Olha lá. Será que não vai vir o resto do pessoal? Caramba! Isso é genial! Então dá pra passar por aqui nessa sala... Sem vir nenhum cavaleiro... Te bater. É só derrotar esses caras que ficam na gaiola. Porque aqui na frente era pra vir mais cavaleiro banido. Caso ele tivesse gritado. Vixe! Agora eu gostei, hein? Vamos abrir o atalho, que vai pro começo. E aproveitando o ensejo... Vê o que que tem aqui... A parte de cima da exploração. 2.2 mil e duzentos. Ele ainda tem HP. Ih, chamou a galera. Tava muito bom pra ser verdade. Pegou todo mundo! Beleza, pegou os dois lobos. Ela não vai se curar, não. Isso aqui é mais de boa, parece. Isso aqui é bem mais de boa. Alabarda de cavaleiro banido. A gente pega sempre essa alabarda. Cada cinco minutos a gente pega uma alabarda de cavaleiro banido. De tão que ela é boa. E pior que é boa mesmo. Chave de espada de pedra. Um cantinho. Vamos ver se tem mais exploração. Ali eu já passei? Não, né? Dá pra ir até o centro por aqui. Não, não passei aqui ainda não. O que será que tem aqui embaixo? A borboleta nascente. Ah tá, descobri. Descobri onde é que eu estou. Pra cá eu vou para o elevador que eu acabei de acionar. Lá em cima. Agora tudo faz sentido. Sai de mim. Com licença. Obrigado. Então por aqui já dá pra ir pra edificação do centro da área. Aquela edificação do centro. É ali que eu tenho que ir. É o lugar mais secreto que tem. Ó não. Ó não. Tô tomando... Tomando bomba. O cara de lá tá atacando bomba em mim. O outro. Prerigo. Mais gente tacando explosivo em mim. Complicou. Dá licença. Deixa eu passar. Obrigado. E aí. Cadê o cara que estava aqui? Ué. Ele desaparece. Malandro. Conseguimos. Parece que não tem nada ali escondido. E aí. Cadê o cara que estava aqui? Uma pintura. Lá da parte de gelo. Nos revela onde tem mais um itemzinho. Pintura. Feiticeira. Perfect. Perfect. Agora sim. Eu venho do portão principal até o boss. Esse boss, pessoal. A chance de morrer nele. É extremamente grande. Porque ele é um chefe difícil. Difícil de verdade. Sem brincadeira. Esse aí não é de brinquedo. E... Funciona da seguinte forma. O comandante Nial. Ele vai no começo da luta. Invocar dois ajudantes. Que são dois cavaleiros bonitos. Um espadachim. E o outro... É o do escudo. E eu acho que a melhor coisa no começo. É já derrotar os dois. Tá? Ah! Tem um negócio. Tem um segredo aqui nessa luta. Que eu posso tentar usar. Eu vou me teleportar. Pra igreja Belum. Porque aqui perto tem um mercador. Que vende um item. Que faz com que os inimigos fiquem confusos. Que faz com que ele se torne seu aliado. Por um tempo. Capaz que isso seja útil aqui pra mim. É uma estratégia boa. O que você precisa? Eu não quero nenhum. Esse item aqui ó. Ramo Encantador. Vou comprar cinco deles. Comprar essa receita. Comprar uns actos de runa. Ramo Encantador hein pessoal. Olha só. Colocar o acesso rápido. Aqui o Ramo Encantador. Com o pé de galinha. Aqui também. Porque esse chefe dá bastante almas. Então a posição do NPC aqui ó. Se eu conseguir acertar isso. Em um dos invocados. Certinho. Aí. Ou o invocado vai matar o chefão. E o outro cavaleiro. Ou. Os dois vão matar esse cavaleiro. E é isso que eu vou fazer. Os dois vão matar o cavaleiro né. Que eu usei isso aí. Obviamente. Porque. Ele sozinho. Não vai conseguir derrotar o chefe. Mais o outro cavaleiro banido. Então essa vai ser a estratégia. Eu espero que dê certo. E outra coisa que eu vou fazer. É o seguinte. Talvez essa arma aqui. Eu não me dê muito bem na luta. Mas eu sei que com a. Espada Blasfema. Me deu bem. Já lutei contra ele. Com a espada Blasfema antes. Sei que dá. Colocar uma coisa mais leve na cabeça. Sou mesmo. Essa luta tem que ter um preparo. Por que que a espada Blasfema vai ser melhor? Por causa da habilidade que solta mais rápido. Vamos lá em ramo encantador. Não vai me decepcionar. Pelo amor. Tirar o ícone de Godfrey. Colocar esse cara velho de ouro. Para que eu não me esqueça. E antes de entrar. Voto dourado. Tô pesado. Chama com seda me força. Deixe magnífico. Eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Comandante Nial. Ae. Foi. Funcionou hein. Tô pesado. Funcionou? Funcionou ou não funcionou? Eu sei que um dos cavaleiros morreu. Eu estou bufando os parceiros agora. Vai o Apple Art. Vai de novo o Apple Art. Ae. Eu não sei. Eu não sei se o que eu fiz funcionou ou não. Só ver ele atacando com a perninha. A gente vai só no counter. Ixi. Vai. Se cansa. Quando ele faz esse movimento muito longo. Ele acaba se cansando. E aí é uma chance para você derrubar ele para o crítico. Mas não é sempre que ele faz isso não. Você ataca com a perna também. Dá várias tocadas. Esses. Boa né. Esse golpe é fácil de fugir. Bem previsível. Mantendo a distância é tranquilidade até. Desvia. É, ele é meio previsível. Eu já ouvi dizer que dá pra dar parry nele também. Se você se sentir confortável, dizem que é de boa dar parry nele. Aí, já vai? Com o meu pé de galinha primeiro. Tobi! Derrotado o comandante Nial, menos um chefão. Jaldering! Bom, Castelo Sol já foi embora. Prótese de veterano. Ganhamos a arma que ele usa na perna. Então, funcionou, né? O ramo encantador. Eu não entendi direito o que aconteceu ali quando... Quando o cavaleiro ficou confuso. De qualquer maneira, parece que deu certo. Parece que funcionou. A nossa semi-estratégia. Então, é fácil. Se você tiver com essa arma aqui, a espada blasfema... É fácil demais. Por quê? É só abrir uma certa distância do boss. E habilidade. Habilidade ajuda muito. Se fosse com a outra arma, acho que não daria tempo de carregar a habilidade toda. Ou daria, não sei. Teria que fazer o teste. E até que enfim chegamos. Chegamos no quê? Conversar? Lorde Miquela, perdoe-me. O sol não foi engolido. Nossas preces não foram o bastante. Seu parceiro permanece sem alma. Agora eu nunca a verei com meus olhos. A sua divina árvore sacra. Medalhão secreto da árvore sacra, parte esquerda. Já temos todo o necessário para ir para a árvore sacra. Aqui. Temos, né? É esse aqui. Medalhão secreto da árvore sacra. Uma parte está aqui no castelo sol. E a outra parte estava com o albus. O albináurico lá na vila dos albináuricos. É bem aqui, ó. Lembram lá do velho albus? Então. Agora dá para acessar a área secreta de gelo já. Quanta marca de sangue. Por quê? O pessoal tentando pular para lá? Por que o pessoal tenta pular para lá? Tem nada lá? Que coisa, não? Então, beleza. Então, acho que já dá para começar a tentar a luta contra o passarinho fúnebre. Eu vou tentar isso aí. Eu vou para o portão do castelo sol. Passarinho fúnebre é o inimigo mais difícil de longe. De tudo que a gente já enfrentou até agora. Mais uma aumentada no nível. Sub de nível. Mais um de fé. Nível 127. Eu vou voltar para o outro Power Stance. Vou colocar o imbuimento divino na arma. Cinzas de guerra. Sagrado, né? Por quê? Porque eu acho que esse chefão tem menos resistência sagrado. Do que ao fogo. Então, vamos lá. Sério. Esse aqui, esse chefe. O esquema dele é o seguinte. É ficar embaixo dele. Bem embaixo. Eu recomendo mirar no corpo e não na cabeça. Porque ele mexe muito a cabeça. Então, tem dois loques de mira. No corpo e na cabeça. Eu miro no corpo. E... Seja o que Deus quiser. Ficar dando golpe de pulo nele até... Até onde der. Tá aí o passarinho. Mira no corpo. E vai. Dá umas bicadas. Eu nem me bufei, hein? Era para eu ter bufado o Char. Tentou me pegar. Caiu para o crítico. Beleza. Isso suga muito. O chão fica de fogo. A bicada, a bicada. Caiu de novo. Caiu de novo. Oh, tamo muito forte. 92 mil runas. Lança do ritual da morte. Ganhamos. Então, o esquema dele é esse aí, pessoal. Do pássaro fúnebre. Esse pássaro fúnebre, inclusive. Ele tem uma mecânica de aparecimento. Bem parecida com o do cavaleiro. Noturno da cavalaria da noite. Por quê? Ele vai aparecer quando estiver de noite em várias localidades do mapa. Verdade mesmo. Vários locais diferentes. Isso é muito interessante. Será que é esse aqui? Aquele quadro que a gente pegou? Acho que é, hein? O quadro que eu acabei de pegar? É esse? É esse mesmo? Capuz grande. Onde está o capuz grande? O que é que ele faz? Aumenta a inteligência e a fé em detrimento de pontos de vida. Aumenta 2 de inteligência e fé. Que sorte. Muita sorte, não? Muita sorte. Onde que eu estou? Passei por aqui, pela ponte. Estou descendo. Nessa parte acontece um negócio muito doido. Uma água-viva. Perguntando da sua irmã. E quem é a irmã da água-viva? É a água-viva. É. Tem que sumonar a outra água-viva. Ela fica feliz e o puzzle é resolvido. Pode abrir a portinha. O selo foi quebrado. Giro elegante. Ganhei um gesto do giro elegante. Da água-viva. Aqui. E lâmina de pedrilhante primordial. O que faz essa lâmina de pedrilhante primordial, hein? É um talismã. Feitiços consomem menos pontos de foco, mas os pontos de vida máximos são reduzidos. Bastante reduzidos. Dependendo da build, funciona. Pode ser legal. Não sei se tem mais alguma coisa nessas ruínas. Será que tem algo? Algo de extrema valia? Tem morcego. Ah, morcego tem. Sempre tem. Eu acho que mais nada de extrema valia, não. Não, né? Deixa eu ver essa outra casinha. Brabuletas. Altas brabuletas. Mais nada, mais nada. Tá certo, tá certo, então. Então, o que acontece? Isso que eu explorei, eu vou ter que derrotar o Batman, porque se não, eu consigo abrir o mapa. Exploramos aqui. A água-viva estava mais ou menos nessa parte. E agora eu vou pegar esse caminho. Onde tem a ponte. E aí? Se a gente achava que um avatar da Tervor já era difícil, imagina dois. Pois é. É isso que vai ter na frente. Dois avatares da Tervor. Ele vai se duplicar. É muito louco a luta que tem aqui na frente. E aí, corre! Firmeza? Quanto tempo? Dá pra dar livro de orações. Vou dar o livro de orações de dois dedos pra ele. Isso é um trabalho de heresia. É incantível. Muito bem. Eu não posso, mesmo se oferece, apenas o mais... Firmeza. Vou comprar o que liberou. Regeneração do Lord. E cura do Lord. Tá tudo comprado, o resto. Vou falar sobre o nobre Máscara de Ouro. Eu tenho... Eu tenho sido acreditado por uma pensada terrível. O ritmo e o calculo do o dedo do Máscara de Ouro. Me perdoem uma suspicão do todo do Ouro do Ouro. Um conceito, eu tenho medo, que não pode ser overlooked. Mas como isso pode ser? Eu me perdoe até mesmo a possibilidade. Mas de alguma forma, eu não posso deixar minhas dúvidas sobre o Máscara. Diga-me, eu tenho simplesmente perdido a minha cabeça. Só que... Se o Máscara fosse verdadeiro para o Ouro de Ouro, Por que ele pensaria de arragar essa montagem de fogo? Bom, aqui que apareceria aquela opção de entregar a poção do esquecimento, Que a Lady Tundit me deu. Mas mesmo assim, ele não aceitaria se eu fosse entregar para ele, né? Para ele esquecer tudo o que aconteceu e voltar a confiar na gente. Fica por isso mesmo. Por enquanto é isso. Sempre olhando para a árvore. Tudo certo. Aí a gente sabe que a fraqueza desse próximo bicho é o fogo. Então é no fogo que a gente vai apostar. Dá licença, obrigado. Com licença. Valeu. Acho que é a partir da metade do HP dele que ele invoca o clone. Cadê ele? Ali. Chegou. Ainda não me viu. Voto dourado. E agora? Oi. Oi. Maravilhoso. Acabou a mana. Vou ficar dando volta nessa árvore que eu acho melhor. Ainda não clonou. Vai clonar. Fica duas. Sai de perto. É melhor não brincar muito, não. Só mais uma. Isso. É a build perfeita para derrotamento de térvores menores. É o mesmo HP para os dois. Por isso que é um pouco mais fácil. Lágrima cerulha. De cristal cerulha. E bolha de lágrima carmesim. São duas bolhas. São duas lágrimas de cristal repetidas. Foi a outra parte dessa lágrima de cristal carmesim. Que restaura metade do HP. Ou seja, se eu combinar as duas no mesmo elixir. Vai recuperar o HP todo de uma vez. E peguei a outra parte da cristal cerulha. Que restaura metade da mana. Então se eu combinar as duas. Restaura a mana toda. Para isso que serve. O derrotamento deste avatar da térvore. É para isso. Agora posso ir para o outro lado, certo? Posso ir para o outro lado. Estão vendo ali que tem uma torre. Então essa torre tem o enigma. Que ela na verdade está escondendo uma ponte. É uma ponte invisível. A dica que a gente tem quando chega lá na frente da torre. É que ela fala para a gente se guiar pelo... Pela névoa. Porque vai aparecer uma névoa assim. Onde tem ponte para eu subir. Como a gente está online. Provavelmente vai ter um monte de mensagem lá na ponte. Me ajudando a seguir o caminho. Ali ó. Aquela torre ali. Tem o enigma. O único jeito de chegar é por trás. Por essa ponte invisível. Essa ponte toda quebrada aqui ó. Não estou conseguindo abrir o mapa de novo. Satoi. Eu já vou resolver logo esse enigma. Né? Já que eu estou aqui. Então vamos. Saí do cavalo. Bom, é o seguinte. Eu tenho que seguir a névoa. Está no chão. Cadê a névoa? Eu não estou vendo a névoa. É, tem. Tem uma névoa. Dá para ver. Tanta gente morre aqui, hein? Está estranho. A névoa está vindo para cá agora. Está vendo? Só seguir a névoa. É. Funcionou de primeira. Caso você tenha dificuldade. Dá para você, por exemplo. E ir colocando coisas no chão. Tipo. A pedra de arco-íris. Para você ver se tem chão na frente. Ou. Dá para você ir tacando flecha. E essas coisas. Só para ir tateando. Para ter certeza do que tem no chão. Quem é você, bicho? O selo se quebrou. O selo já se quebrou. Vamos ler o que que tem. A neve que cai marca algo oculto. Essa é a dica. Só que é algo oculto que está lá atrás. Que coisa não. Gostei desse enigma. Fez sentido. Me fez lembrar de caverna de cristal. De Dark Souls 1. Quem não lembrou, né? Quem não lembrou? Só que lá é a nevezinha que cai. Aqui não. Aqui é. A névoa. Ai, ai, ai. Parece uma marionete bem no meio do caminho. Chuva de estrelas fundadora. Perfeito. Só isso que tem aqui? Só isso, só isso. Karma. Só isso mesmo? Só isso mesmo. Bom, então beleza, pessoal. Como está dando quase 40 minutos de vídeo. Já estamos com 36 minutos. Não vai dar tempo de eu fazer mais uma caverna. Então vou deixar para o próximo episódio. Já fizemos muita coisa hoje. Já estamos de boa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade nesse episódio. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito. O comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso querido Nini Belo. Guguinha de Mongagua Beach. Vai ficando por aqui. Imbora. Vou colocar mais dois de fortitude. É 29. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Até a próxima. Falou. E... Tchau.